Agora eu vou embora Fica, minha Vai, pode continuar aí, vai Preciso de vocês aqui O que eu fizer vocês respondem, ok? Ok? É mais ou menos assim Pode segurar Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Sai de um bem que avião E do deserto do Sahara Olha pra curuzer na mão A mulher cheirosa Olha tão linda como a flor Cabelo só quente O copinho rosinha Ele é maciado E saiba Que enfeitiçar Olha com jeito bem quente Olha que o Iago Arraia Está na dança no céu Sai, maiquinho Sai, maiquinho Dança no bom Dança no bem Dança no bem Dança no bem Olha que eu sou o seu calibre Você é minha odarista Dentinho de moleque Copinho de menina Dança no bem Olha a menina Está dançando Olha a dança Chegou a hora de mostrar Do meu veneno Chegou a hora de mostrar Vai, maiquinho Vai, maiquinho Vai, maiquinho Bora e vão pra ele, Almezen Eu quero batata Chegou a hora de mostrar Do meu veneno Chegou a hora de mostrar Do meu Baí! Vocês querem mais?